Oi gente, eu tô aqui pra dizer o quanto eu tô feliz por estar dividindo um espaço tão maravilhoso da filosofia negra, da filosofia africana, com pessoas tão ilustres, pessoas tão importantes, pessoas tão maravilhosas como Helena Teodoro, Sueli Carneiro, Silvia Almeida, o Anderson Flor do Nascimento, Renato Nogueira, Ivo Queiroz, Jamila Ribeiro, então eu tô aqui pra agradecer a sua imagem, agradecer ao Cazé Arte, agradecer ao Pedro Rajão, agradecer esse projeto Negro Muro que é maravilhoso e agradecer as pessoas que me parabenizaram, as pessoas que chegaram até aqui comigo, que tiveram até aqui comigo, os meus orixás, os meus ancestrais, né, e pensar assim, em todo esse trajeto de trabalho, né, que eu fiz, que eu tive, todo esse caminho que eu caminhei com muita seriedade, com muita rigidez, né, e eu penso nisso, né, de como eu sou, de como eu posso ser rígida com o meu trabalho, como eu posso ser detalhista com o meu trabalho, porque eu sei o quanto se cobra de uma mulher preta, né, então todos os meus pesquisadores sabem o quanto eu gosto das coisas bem feitinhas, bem elaboradas, o quanto eu sou rígida, o quanto eu cobro, com amor, mas cobro com seriedade, né, e mesmo assim eles têm carinho por mim, então agradeço as minhas pesquisadoras que entenderam a importância da minha cobrança, porque de pessoas pretas é sempre mais difícil, né, porque se fossem professores brancos, por exemplo, né, as pessoas aprenderiam e ainda agradeceriam, né, mas quando é uma mulher negra, uma pessoa negra, essas pessoas estão sempre atacando a fluidez, acadêmica e humana das pessoas, né, estão sempre ofendendo as pessoas, única e exclusivamente por cobrar um trabalho bem feito, né, mas eu tô muito feliz que o resultado dessa cobrança de um trabalho bem feito é esse reconhecimento, né, a gente sabe que sendo pessoas pretas, ainda mais uma mulher preta formando um campo acadêmico no Brasil, imagina a cobrança que é, não é? Então eu agradeço todos os meus pesquisadores que são até hoje carinhosos que respeitam comigo, que respeitam o meu método, que entendem que é preciso ser rígido para fazer um trabalho bem feito, porque de nós é muito mais cobrado, né, então eu agradeço por ser entendida, por ser compreendida, agradeço aos professores que me corrigiram também, não é? Porque é isso, repetindo, né, os meus métodos são sempre detalhistas, mas quando é um professor branco que é detalhista, as pessoas aprendem e ainda agradecem, mas quando é uma professora negra, essa professora é sempre taxada de grossa, de estúpida, de ignorante, então foi todas essas coisas que eu passei durante a minha vida só por cobrar excelência, só por cobrar perfeição, mas essa perfeição, essa excelência nunca foi cobrada com falta de amor, sempre teve amor, sempre teve carinho, eu só queria um trabalho bem feito e o resultado do trabalho bem feito é estar ao lado de pessoas tão maravilhosas como Sueli Carneiro, como Helena Teodoro, como Silvia Meida, como todas as pessoas que eu já citei aqui, então agradeço do fundo do meu coração as pessoas que me compreenderam e que não faltou amor, não faltou carinho nunca pra vocês, ok? Então, pras pessoas que me parabenizaram, muito obrigada ao Cazé Arte, ao Pedro Rajão, ao Negro Muro, muito obrigada por essa homenagem em vida, por reconhecer o meu trabalho, imagina criar um campo filosófico no Brasil, uma mulher negra, retinta, crespa, né? A dificuldade que é e o tamanho da seriedade e compromisso que a gente precisa ter pra fazer esse tipo de coisa. Então, gente, muito obrigada, eu tô muito feliz, eu só tenho que dizer que, olha, deu certo, né? E obrigada, obrigada, obrigada aos meus ancestrais, obrigada aos meus orixás, obrigada a todo mundo que me compreendeu, que teve comigo, que chegou comigo até aqui. Eu nem sei mais o que dizer, só agradecer. Tô feliz por essa homenagem em vida, por esse reconhecimento em vida de todo o trabalho que eu tive. Obrigada, Yaxé é pra gente.